Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. E estamos iniciando aqui o nosso episódio de Assassin's Creed Black Flag. Voltando com o Sekiro Beta. Vocês viram que da hora o que ele fala? Isso serve como um texto comum. Usando só as palavras com seus significados. Um troço irônico. O que nos espera no Oriente do Lado não foi amor. Foi monstros e morte. Antes de iniciar os preparativos para desembarcar, eu foliei mais uma vez aquele curioso livro que encontrei ao acaso. Ele contém as memórias de um marinheiro que certa vez visitou a terra de Zipango. Zipango. Eu não sei como é que é a pronúncia disso. Como este relato veio parar neste navio, sendo que o ator foi da tripulação de outro nau. Não, peraí. Vamos reformular. Como este relato veio parar neste navio, sendo que o ator foi da tripulação de outro nau. É um mistério. Mas mesmo assim, aqui estou eu, lendo as páginas. E não é a primeira vez que faço isso nesta viagem. Os vários relatos do livro, descrevendo as diversas armaduras e armas de Zipango, me deixaram fascinado. Então, tá. Escolha a sua arma preferida. Eu tenho a lança aqui, cara. Mas, por honra, eu vou pegar a katana. O marinheiro do livro parece ter passado muito tempo em Zipango e também esteve na companhia de um samurai. Ele escreveu em detalhes sobre os locais chamados de dojo, onde as pessoas samurai, inclusive, se reuniam para aprender disciplinas marciais. Só de ler os vividos relatos do marinheiro, sinto como se estivesse de fato lá, observando o treinamento dos guerreiros. Os samurais... Nossa, o erro aí. Os samurais é mestre no uso de várias armas. O livro também afirma que os samurais são instruídos em artes marciais. Mas, eles sabem que postura de luta usar a cada situação, alta, média ou baixa. Após cada ataque, eles já preparam o próximo ao concentrar o ki ou energia interior. E, por fim, quando o ki está pronto, o samurai pode usar técnicas de purificação para remover a maldade dos arredores. Eu não sei como explicar, mas sinto como se tivesse uma habilidade natural em compreender estes conceitos. E também experimentei cada técnica várias vezes. O livro diz que em Zipango vivem oito milhões de deuses e outras deidades. Eu mal consigo imaginar como este número foi descoberto, mas quando olho para a costa, sinto que há uma força mística cuidando de mim. É uma energia que me lembra a Saurice. O que será a Saurice? Eu pego o livro de memórias mais uma vez e analiso página por página até encontrar o Espírito Guardião, que melhor se encaixa com a força que estou sentindo. Então, aqui eu escolho o meu Espírito Guardião. Certo. Vou escolher o Lobo porque ele é o ofensivo. É isso. Se esta for a sua primeira vez no jogo, recomendamos que faça a missão tutorial. Deseja começar a missão tutorial? Não. Os bots estavam sendo preparados para o desembarque. Apesar de tudo que li sobre esta nação, nada pode realmente me preparar para o que o futuro guarda. Eu guardo o livro e saio da minha cabine. Aquele texto sobre o mapa ali, eu já tinha lido ontem, não é nada demais. Se algum de vocês quiser saber o que está escrito, volta o vídeo, pausa ali, lê e depois volta. Sabe quem é o rosto desse cara? Me lembra? Para quem assistiu Vikings, conhece. O Bjorn. Depois que ele fica adulto, que ele tem barba e tal. Acaba ficando parecido com esse cara aqui. Olha lá, tinha uma escadinha lá. Eu não sabia daquela escadinha, não. Peraí, aqui eu posso equipar a Uchi-Gatana. Pedrício vira em pó pequena, beleza. Então, aqui eu posso subir de nível, realizar a oferenda, que é onde eu vendo os itens. Bônus. Isso aqui é interessante, porque eu tenho algumas coisas para pegar na DLC. Que são sets de armadura. E não sei mais o que. Então, deixa eu em equipamento. E eu vou equipar o set que eu tinha equipado ontem, que é esse Kabuto. Porque ele é um set médio. Ele não é pesado. E ele vai ter a melhor defesa que eu vou encontrar no início do jogo, provavelmente. Então, agora sim, eu estou com cara de samurai. Olha só, mano. Um monte de coisa que eu não tinha visto, cara. Isso aqui é uma miss... Uma... Uma... Mecânica do jogo que eu não sei usar ainda direito. Eu tenho que apertar R1. Quando... Quando é para juntar daquele jeito ali. Ah, tem que vir por cima, velho. Tem que achar o caminho, então. Ah, tem um atalho, se eu não me engano, que eu abro. Que me leva até aquele caminho ali. É verdade. Eu lembrei da primeira vez que eu joguei. Toma! Certo. Armadura, eu não preciso me preocupar por enquanto. Enquanto, né? Daqui a pouco isso aqui vai ficar fraco. Esse cara aqui, ó. Ó, ele tem a chance de dropar um machado para mim. Então, eu vou enfrentar ele. Para ver se eu consigo esse machado. Nossa, mas que surra. Ah, botinha não, pô. Eu posso enfrentar ele quantas vezes eu quiser. Porque eu quero voltar e enfrentar de volta. Para ver se ele dropa esse machado para mim. Porque eu sei que esse machado dele é bom, cara. Ontem eu dropei ele. Vou tentar só mais uma vez, tá, gente? Não esquenta a cabeça. Subir para o próximo nível. Já vou upando aqui. HP e a estamina. Para eu não morrer tão fácil, né, cara? Eu tenho um problema nos jogos que é não upar o HP. Aí eu viro aquele papelzão, né? É, não dá mais, cara. Porra, chateado. Minha chance de dropar, ó. Esse aqui tem um machado também, né? Podia me dropar. Ai, caralho. Não alcançou, véi. Vantagem da lança, né? Porra, ninguém vai me dropar o machadão. Mora eu acho. Mora eu acho. Por enquanto. Amorê Katana! Já viram? Alguém concordou comigo ali. Ó, pra quem não entende também sobre as mecânicas do jogo. Vocês... É... Aqui atrás da minha câmera. Eu vou mostrar pra vocês. Já, já. Pera aí. Eu só garanti que eu não vou morrer. Porque eu posso muito bem ser surpreendido por alguém aqui. Tá. Eu vou mostrar aqui atrás da minha câmera. É... Vocês estão vendo onde tem a postura ali, ó. É o que muda aonde o cara segura a espada. A maneira que ele ataca. Aqui é rápido. Porém... Fraco. Aqui... É o médio. É o balanceado. E aqui em cima... É aonde ele vai usar os ataques mais fortes. Porém, lentos. Que consomem muita estamina. Deu pra entender, né? É só pra quem não entende mesmo sobre a mecânica... De como funciona o combate do... Do Nioh. Porque ele é bem mais complexo do que a gente é acostumado, né? Com a série Souls. Que costuma ser só atacar e... Acabou. Fim de papo. Vai pra casa, amiguinho. Você está livre. Ó, isso aqui eu não tinha pego ontem não, hein? Tanto faz, então. E assim... Sobre a armadura... Eu não vou ficar com o Fetch Roll. A não ser que eu esteja... Com a postura mais alta. Também... Influencia... Na minha esquiva. É... Só que... Quando eu uso uma armadura pesada... O meu personagem... Ele consome muito mais estamina pra atacar e esquivar. Então eu tenho que ter... Esse... Esse balanceamento também em mente. Que eu tenho que... Equilibrar os equipamentos que eu uso... Com a minha necessidade... Durante o combate. Ó aí, eu não tô usando o R1 pra recuperar... O meu Ki. Eu preciso acostumar a fazer isso. Eu não consigo, cara. Machado de aço negro. Talvez esse seja o machado que eu esteja procurando. Aí, ó. 130 de dano. É por causa desse ataque aqui, ó. Esse ataque aqui que é o... Precioso pra mim. Esse cara aqui... Ele pode dropar uma lança. Eu vou chamar. Só que... Ai, eu vou apanhar, velho. O cara é de nível 5, mano. Pera aí. Vamos puxar ele pra baixo aqui. Não devia ter chamado. Aê, já venci Mas não deu boa O item drop não foi bom Até que eu tô indo bem, cara Tô indo bem Talvez por ter dado uma aquecida ontem Não sei Porque ontem tava feio Na real mesmo Tá Vamos não ser pegos de surpresa Dessa vez aqui Tem um cara aqui, ó Que é todo É, ainda fui pego Eu quase morri, véi Ui, quase morri Mas carai Esse me pegou de surpresa, hein Tá vendo por que eu gosto desse ataque? Ele, mas desmonta os inimigos Desmonta Desmonta Vamos pegar esses caras aqui Ah, meu Deus Ele não usou o ataque Não ri Então Um problema desse jogo Uma dificuldade que ele tem É a demora que o seu personagem tem Pra se recuperar Depois que Recebe Algum dano Porque assim Quando Por isso que eu quero Upar bastante o meu HP Ó Vocês viram O tempo que ele fica Pra se recuperar Do hit do inimigo Tá vendo o meu roll? É por causa da postura Se eu mudar Ele já vira esse aqui Só que Por exemplo Eu acho que eu vou manter Esse machado Apenas Pra inimigos Lentos Porque Eu não tô tendo vantagem Jogando do jeito que eu tô Enfim É Então Nosso personagem Ele demora um tanto Pra se recuperar Depois de receber um ataque Isso Acaba fazendo A gente A gente Morrer com mais frequência Porque assim Eu tenho pouco HP Se eu tomo um ataque Eu não consigo desviar Do segundo Significa que Eu Provavelmente Vai morrer Porque eu preciso Desviar dos dois ataques Pra conseguir ficar vivo Acho que o negócio É que Com os Personagens Humanos Com os inimigos Humanos Vai ser o famoso Devagar e sempre Amigo Lança do soldado raso Então Deixa assim mesmo Aí ó Tá vendo? Usei a postura A postura De baixo Que é mais rápida E eu consigo Interceptar o ataque Deles Antes deles Me atacarem Vocês viram? Que daí Aqui Eu tenho a vantagem Da velocidade Porém ó Vocês estão vendo Que o ataque baixo Ele não zera A barrinha De baixo Do inimigo Ele não tira O Ki Do inimigo Ou seja Ou seja Eu não consigo Dar aquele ataque Crítico Usando a postura Rápida Beleza Tudo limpo Por aqui Eu posso subir Aqui Mas essa não é Minha intenção Eu vou explorar O outro canto Que tem pra cá Vem amigo Vem amigo Beleza Bom Continuar Com essa performance Que eu tô Eu consigo Me virar Né? Tô conseguindo Administrar bem A estamina Tô conseguindo Matar Esses inimigos Chato Opa Ai caceta Tá morto Arco longo Aqui o arco equipado Não tem nenhum acessório Ainda Opa 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 Você não faz Barulho Véio Ó Eu tenho que lembrar De fazer isso Principalmente Quando eu tô Enfrentando Yokai Essa habilidade É muito útil Porque Os Yokai Eles formam Uma Uma espécie De aura negra Em volta deles Que eu só tiro Fazendo aquilo Então eu tenho Que fazer aquilo Durante o combate Contra Algum Yokai Esse cara Aqui é mais Forte Ai caceta Olha o quanto Tirou O segundo Ataque Dele Tomou Atraso Viu Ele não Administrou Bem a Estamina Dele Isso fez Com que Ela zerasse Por causa Dos ataques Dele Esse cara Dropa Um machado Pode ser Um machado Bom Mas É muito Arriscado Eu tentar Lutar contra ele Agora Porque o cara É de level 6 Ele é um level Acima daquele outro Que eu enfrentei E eu Tô tipo No level 2 Eu acho Então né Não é muito Saudável Querer Tretar Com o cara 5 levels Acima do seu Barulho Que barulho É esse mano Tá vindo ali De cima Vamos ver se Eu consigo Chegar ali Em cima De alguma Forma É pra cá Não é É esse mesmo Caminho É É ali O lance Do devagar E sempre Olha Um Kodama É Kodama Acho que é isso O nome deles Dolinho O nome deles Aqui ó Uma Katana Mas peraí Eu acho Que eu verifiquei Tudo que tinha Pra verificar aqui Né Certo Só que Não Pra cá Eu não fui ainda Eita porra Pedra espiritual Essas pedras espirituais Até onde eu sei Elas são tipo Consumíveis Como as As almas Do Dark Souls Né Ó Aqui aquele caminho Que eu falei Que tinha Aí eu posso Descer até aqui Só é melhor Eu não ir até a outra Porque eu não vou ter como voltar Tem que dar toda essa volta Aí andando Ai Ah Kodama Que porra é essa Chutar Ah Agora sim Agora eu botei fé Então beleza Já consegui Abrir um atalho Economizar todo aquele caminho Sucesso Estou performando muito bem Você desbloqueou a habilidade Receber bênção de Kodama Cadê Receber bênção de Kodama Bênção de guerreiro Aumenta a chance de obter armadura Com recompensa em 1% Aumenta a chance de obter elixir Com recompensa em 5% É esse aqui É esse aqui Perfeito pra mim Cura né cara Melhor Melhor coisa Subir de nível Porque eu tenho vários Tá Eu vou deixar em 7 E 7 Esse aqui Não é esse aqui Cara É Não é esse aqui mesmo Não é o Kik Que eu quero aumentar Machados Destreza Tá Mas qual que é a arma Que Afeta Essência É o dano da katana Então eu tenho que aumentar Essência Pra aumentar o dano da katana Caralho Agora ferrou Eu acho que isso Vai ser algo Que eu vou ter que Pesquisar sobre Pra entender Bom Deixa eu ver Antes de mais nada Ver aqui Shigatana Eu tenho várias armas aqui Super fortes né Ataque Familiaridade aumenta Quanto eu vou usando Defesa Não dá pra ver Ah não Isso aqui é pra Eu quero saber O que que aumenta O dano dela Ah tá Ela escala com essência Mesmo Mudar para Ataque B mais E C com força Então ela escala Com os dois É isso Escala com Com essência E com Força Só que a essência Aumenta mais coisa Ali também né Não é só pra O dano Da katana Vocês viram A fumacinha Que sai Depois que ele morre Aquilo ali É o lance Do yokai Que eu falei Tô gostando De usar a espada Com a postura baixa Uuuh Que delícia Nego Tchau, tchau. Uh, caralho, viu? Agora eu não ter usado o negócio pra recuperar o Ki, acabou me matando. Aí, ó, Elixir. Dropa mais Elixir, cara, me dê em curas. Agora eu vou tentar enfrentar o maluco. Só que assim, não é uma boa combinação pelo jeito, né? Katanas e machados, porque ou eu uso um ou eu uso o outro. Porra, que defesa é essa, amigo? Que não acaba? Vou usar a postura média com ele, porque a pequena eu tô acertando, mas não tiro o equilíbrio dele. Então, aí, peguei o machado, hein? Que deve ser mais forte que esse que eu tô usando. Aí, ó, é mais forte. Beleza. Mas por enquanto eu vou continuar com a katana, porque eu tô gostando dela. Ó, tem um item pra lá que eu não peguei. Como será que eu vou até ali pra pegar aquele item? Olha aqui, deixando coisas atrás, velho? Não, isso aqui não é item. Aqui é um tutorialzinho. Pra lá, pra cá. Pedra. Ah, tá. Beleza. Pronto. Esse aí levou atrás, hein? Mexeu com o cara errado. Bom, eu acho que pegando isso aqui, eu limpei esse cantinho do mapa, né? Vamos pra cá. Hum. Um tremplo. Tremplo. Beleza. Subir de nível. Então, ó. Isso aqui vai aumentar... O ataque da arma corpo a corpo do 1. Isso aqui também aumenta. E aumenta o mesmo tanto, inclusive. Só que esse aqui aumenta a da 2. E esse aqui não. Mas, por enquanto, eu vou continuar upando o HP. Continua assim. Não tem mais nada pra eu mudar aqui, né? Que esse elástico, então. Nossa, velho. Esse foi no reflexo, hein? Vou ficar no mais rápido aqui. Porque, nesses casos, eu consigo agir mais rápido. No susto, assim, né? Ah, aqui. Vai dar aquela volta. Cabino de samurai jovem. Beleza. Vamos passar correndo aqui, pra não chamar a atenção dos caras. Deu boa. Os caras são completamente cegos ali, pelo jeito, né? Pedrinha espiritual. Armadura. Olha aí. Acabando o tempo de gravação, mas... Vou tentar prosseguir um pouquinho mais aqui. Eu acho que dá pra... Vou dar uma... Progredida ainda. Arco longo. Yumi. Não devia ter avançado. Não devia ter avançado assim, velho. Au. Olha aí, ó. Tá vendo? Vacilo. Fui imprudente, mestre. Perdoe-me. Caralho. Nossa senhora, que desespero, velho. Viu o que eu disse? Eu levei o primeiro ataque desse cara e eu não pude mais desviar dos outros. E eu tava na postura mais rápida. Então não tem nada a ver com a postura. É uma mecânica do jogo mesmo. Que, particularmente, eu considero um defeito. Porque assim... Pela lógica, faz todo o sentido. Eu compreendo o porquê de funcionar dessa forma. Porém... Pro lance do jogo. Da gameplay. Não é muito saudável. Porque deixa a coisa um pouco injusta. Porque assim... Ali já não mais. Depende da minha habilidade. Depende, né? Pra eu não levar o primeiro ataque. Mas qual a diferença se eu tenho esse tanto de HP ou o triplo dele? O dobro, o que seja, né? Até que o cara deu três ataques. O cara deu três ataques e ele provavelmente... Possa me matar. Só com esses três ataques, entendeu? Mesmo que eu up bastante ainda o meu HP. Só que uma hora eu vou ter que ter HP o suficiente. Putz, eu esqueci, mano. Esqueci disso. Mudar pra postura mais pesada. Nesses casos aqui... Esse machado provavelmente vai se fazer útil. Viu só o que eu disse? Precisou de quanto? Um segundo pra eu morrer, velho. Muito rápido. Bom, já vi que isso não vai ser fácil. Então a gente continua no próximo vídeo. Tchau. E aí